Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários que eu comprei aí no mês de novembro. Muitos de vocês me perguntam, Carol, quais fundos imobiliários? Vale a pena investir? O que você está fazendo na carteira? Eu vim aqui compartilhar com você. Mas lembre-se, meu amor, antes de eu começar aqui, eu já vou pedir o seu like. Dá o seu like, é gratuito. Fortalece meu canal, você me ajuda muito. Eu trago aqui roteiros completos, faço questão de manhã, de madrugada, a hora que for, para você aprender. Tá legal? Então, como forma de gratidão, eu peço o seu like. E agora sim eu vou falar para você quais fundos imobiliários eu comprei. Fica até o final do vídeo, eu vou trazer aqui uma explicação completa para você. Por que eu tenho esse fundo imobiliário na carteira? E vou te ajudar também, meu amor, a selecionar os fundos que de repente fazem sentido. Lembrando, não é recomendação de compra. Ok, meu amor? Cada carteira é uma carteira, tá certo? E já comenta aqui embaixo comigo. Em novembro, você comprou qual fundo imobiliário? Qual fundo imobiliário, na sua opinião, está barato e você comprou? Comenta aqui embaixo no vídeo comigo. Agora sim, vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário, que é ele, o XP LG 11. Um fundo do tipo tijolo. O que é fundo imobiliário? Primeiro de tudo, é você aí, meu amor, poder se expor aos imóveis, né? Poder comprar cota de fundos que investem no setor imobiliário. Quando a gente fala fundo do tipo tijolo, significa que são fundos que estão, sim, investindo propriamente, como o nome diz, em tijolos, em imóveis aí físicos, tijolos. Nesse caso, o XP LG 11 é um fundo do tipo que investe no setor de galpões logísticos. E sim, eu vejo esse setor como muito positivo na minha carteira. Por quê? Porque sempre vamos precisar de galpões. As empresas têm que ter estoque, meu amor. A gente viu no e-commerce agora, quando a gente viu toda essa pandemia, as empresas têm que ter ali galpões próximos de preferência, para que elas tenham como guardar o estoque. Agora, vamos falar um pouquinho, eu vou abrir com vocês aqui, o Investidor 10, que é um site muito completo, para a gente falar o que a gente vê aqui do XP LG 11. Então, pessoal, olha lá, mostrando aqui o primeiro gráfico, o que a gente vê? A cotação do fundo do XP LG 11, a valorização da cota. E o que a gente percebe? Desde 2018, lembrando, eu não vejo um fundo imobiliário, pessoal, só no último ano, tá? Eu vejo a longo prazo, porque a intenção dos fundos imobiliários é os aluguéis, são os aluguéis isentos de imposto de renda, ou seja, renda passiva, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico, o que a gente vê? Pelo gráfico, XP LG 11 ali em 2019, veio subindo, e em 2019, aqui em outubro, a gente teve um pico, graças a Deus, dos investidores vindo para os fundos imobiliários, investindo na renda variável. Logo aqui em 2020, nós tivemos o quê? A pandemia. Então, cai o valor do fundo, assim como todos os outros, a cotação. Começa a subir novamente, e agora a gente vê que o fundo, nesse final aqui, começando aqui em 2022, setembro, outubro, já começa a subir novamente, tá, gente? Então, ou seja, está se recuperando, a gente vai continuar vendo fundos de galpões sendo favoráveis. Continuando aí, o que a gente vê no site? Olha lá, a cotação dele, nós vemos que nos últimos 12 meses, ele pagou um dividendinho de 8,34%, e também vemos o PVP em 0,95, volta para mim. Carol, o que é P sobre VP? E por que a gente usa esse indicador? Meu amor, veja bem, preço da cota, porque você pode comprar uma cota, 10 cotas, enfim, uma cota, o preço perante o valor do patrimônio que aquele fundo tem. Quando esse valor P sobre VP está em 1, a gente fala que a cota está justa, o preço está ok, de acordo com o valor patrimonial. Nesse caso, a gente está vendo um desconto, está abaixo de 1. Quando está abaixo de 1 por esse indicador, a gente fala que está barata a cota, e está aí em 0,95, tá legal? Então, vemos também aí o dividend yield, tá gente? Que é de 8,34%. Toda vez que a gente fala dividendo, é uma parte do lucro que você recebe no teu bolso. Yield são aí nos últimos 12 meses, certo? Então, ele pagou 8,34%. Continuando aí, a gente vê a liquidez diária do fundo, positiva em 3,40 milhões de liquidez diária, ou seja, é um fundo bem negociável, e a gente vê que nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 20,12%. Tá, gente? Então, volta pra cá. Por que olhar a liquidez? Por que ver a liquidez? Imagina que você vai comprar uma cota, tem que ser vendável, tem que ter liquidez ali pra você vender, comprar com facilidade, ter negociação na bolsa. E esse fundo é um fundo bem negociável. E olha só que legal, né? A gente consegue ver aí no gráfico quanto que você teria em 5 anos caso você investisse R$1.000 nesse fundo. Muito bacana essa ferramenta que a gente traz aqui. Agora, dividendos são recorrentes? Esse fundo paga dividendos? A gente não quer saber só dos últimos 12 meses, a gente quer saber o histórico do fundo. O que a gente vê ali? Eles são recorrentes, tá? A gente, XPLG, sempre pagando bons dividendos, quedas ali mínimas, mas sempre pagando, sim, os cotistas. Agora, volta pra mim. O que eu falei que é um fundo do tipo tijolo, que investe em galpões? O que é muito importante a gente ver, tá certo? Localização desses galpões. Por quê? Quando o galpão está bem localizado, em capitais, em boas regiões, muito provável ele fique menos desalugado, é um galpão mais acessível pras empresas. Então, a gente vê o quê? Se aquele fundo tem vários imóveis, tá certo? E se esses imóveis estão bem localizados? Vamos dar uma olhada, a gente consegue ver aqui também. O que a gente vê? São Paulo, a gente tem aí seis ativos, capital. Pernambuco tem três. Rio Grande do Sul tem um. Santa Catarina, um. Rio de Janeiro, um. E Minas Gerais, um. Ou seja, é um fundo bem diversificado, tá? É um fundo que tem bons ativos, bons imóveis. Agora, faz sentido ter na sua carteira? Veja, estude, a gente traz aqui todo um histórico pra você, fatos pra que você avalie. Tá certo, meu amor? Agora sim, eu vou falar pra vocês um que eu comprei também aí em novembro, que pra mim faz sentido, que é o VISC-11. VISC-11, que é um fundo também do tipo tijolo, focado em shopping centers. Segundo o fundo imobiliário, então, VISC-11. Pessoal, os shoppings sofreram muito na pandemia. A gente teve lojas que tiveram, né, que fazer ali, né, a negociação de aluguéis. Infelizmente, a gente viu lojas fecharem. Mas o shopping, ele sempre vai ser o entretenimento do brasileiro. Porque não é só as lojas, né? Graças a Deus, as lojas estão se recuperando. A gente tá superando o comércio. Isso vai voltar. Graças a Deus, a gente vai ver isso. Mas nós temos o cinema, a praça de alimentação, e o povo gosta de ir no shopping. Então, VISC-11. O que a gente vê aqui também? Vamos ver, dar uma olhadinha aqui na tela. Olha lá. A cotação, a valorização da cota. Veja, ela veio ali em 2018, subindo. Como eu falei, em 2019, os investidores vieram muito para os fundos imobiliários. A gente teve um pico ali de investidores. Quando chega 2020, tem a derrubada com a pandemia. O fundo acaba caindo também. E agora já começa a se valorizar, né, gente? Graças a Deus, já começa a ter um retorno positivo. E o que a gente vê aqui também, pessoal? Olha só, vamos dar uma olhadinha nos indicadores. Então, a gente vê que pagou o dividend yield aí nos últimos 12 meses, mesmo com a pancada que tomou de 8,19%, e está com o PVP abaixo de 1 em 0,98%. Atenção, meu amor, você que chegou agora no vídeo, que não sabe o que é, que quer entender de uma forma mais simples, volte ao primeiro fundo que eu falei, que eu expliquei direitinho o PVP. Para que você saiba, esse indicador é muito importante. liquidez diária de 3,07 milhões, uma boa liquidez, um fundo bem negociável também, e teve aí uma valorização nos últimos 12 meses de 23,07%. Agora, dividendos são recorrentes? Por que que eu estou falando isso, meu amor, atenção em mim agora. Cuidado na hora de escolher um fundo. Muitas pessoas falam, ah, vou escolher esse fundo agora porque está pagando altos dividendos. E acontece, às vezes o fundo paga um bom dividend yield aí em alto, mas tem que ver o histórico. Veja que aqui a gente está vendo o fundo nos últimos 5 anos. Como que ele responde nos últimos 5 anos para ter histórico? O que que a gente vê? Olha lá, pelo gráfico. Paga dividendos, são dividendos recorrentes, teve queda sim, a gente vê em 2020, como nós comentamos devido à pandemia, mas já volta a pagar dividendos agora, já está voltando ao normal. Agora, como eu falei, é um fundo do tipo tijolo. Quando a gente fala de fundo do tipo tijolo, é importante que a gente veja o quê? Os ativos. Vamos dar uma olhadinha, olha só o VISC. Tem, né, é um fundo bem diversificado, tem bons imóveis, olha lá, a gente vê 4 no estado de São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, Pernambuco 1, Espírito Santo 1. Como a gente vê aí, está nas principais capitais, tem bons ativos e é bem diversificado e tem. E é focado no setor de shopping e são bons shoppings. Agora, antes de eu falar do terceiro fundo imobiliário, eu vim trazer uma notícia, uma dica boa para você, meu amor. Nord FIIs, tá certo? É uma assinatura onde você vai ter carteira recomendada de fundos imobiliários por analistas, quais comprar, por que comprar, quais vender, relatórios aí para que você aprenda mais sobre o fundo, relatórios para que você tenha relatórios quinzenais do mercado, o que está acontecendo, tá certo? Nord FIIs, apenas R$10. Você vai lá, paga R$10 uma vez, custa R$216, tá, gente? Você vai pagar, através do link que está aqui embaixo, tá, meu amor? Clicou, você vai pagar R$10 e vai ter acesso a todos esses relatórios e também a monitorias ao vivo. Por que, Carol? Às vezes eu tenho dúvida, eu quero perguntar, você vai ter essas monitorias, você vai ter toda uma programação ali para aprender. Tá certo, pessoal? E, mais do que isso, a Nord Research disponibiliza 30 dias gratuitos para você. Carol, não gostei, não quero mais fazer, não achei legal. Eles devolvem o seu dinheiro, mas você vai gostar porque vale a pena. Continuando aqui, vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário que eu fui lá e comprei, enchi no carrinho, nesse mês de novembro, que é o REC R11. REC R11, que é um fundo do tipo papel. Atenção em mim, Carol, o que é isso? Não é um fundo que investe diretamente em imóveis, tá, gente? Shopping, galpão, lajes. É um fundo que investe em dívidas imobiliárias, nos famosos CRIs, tá, ou CRIs que vocês escutam por aí. Então, ele investe em dívidas imobiliárias, está no setor, fica, né, investe no setor imobiliário, mas são fundos que não têm imóveis propriamente ditos. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico e saber melhor. Olha só o que a gente vê. A cotação, tá, gente? Olha lá, veio, né, subindo. Teve uma queda, a gente vê uma queda em 2020. Por quê? Volta pra cá. Fundos de papel, eles crescem, eles têm uma evolução melhor, uma rentabilidade melhor, com o aumento da taxa Selic e da taxa CDI. Em 2020, a gente viu a taxa de juros, né, a taxa Selic caindo, ficou em 2%. Agora, nós estamos em 13,75%. Portanto, o que a gente vê? A cotação cai ali, né, não fica tão forte em 2020, 2019. Também tem uma boa queda na pandemia e tem um boom de subida com o aumento da taxa de juros. Volta pra mim. Cuidado, não invista só em fundos do tipo papel. Por quê? Agora, nós estamos vendo a taxa Selic valorizada. Porém, pode ser que essa taxa varie, tá, gente? Então, tem que ter cuidado. Na minha visão, existem fundos de papéis que, inclusive, já estão caros. Tá legal? Vamos continuar falando desse fundo. Olha lá. A gente vê que pagou um bom dividend yield, como eu disse. A gente teve um aumento aí da taxa Selic. que, olha lá, tá aqui no site, pagou 14,18%. Está com o PVP ainda abaixo de 1%, como a gente vê, em 0,94%. E tem uma boa liquidez diária de 5,83 milhões. E valorizou, nos últimos 12 meses, 4,35%. Agora, veja que também você pode ver no site aí o valor que você teria em 5 anos se você tivesse investido R$1.000. Isso é muito bacana, muita gente pergunta. E agora você tem essa ferramenta aí fácil, através do Investidor 10. Agora, vamos saber um pouquinho dos dividendos. Como são esses dividendos? Dá uma olhadinha, tá aí, pelo que a gente vê no gráfico. Paga dividendos, tá, gente? São dividendos recorrentes. Tem descidas, subidas, mas sim, está sempre pagando dividendos. Volta pra cá. Lembra o que eu falei sempre. Avalie o fundo. Tenha o RI. Veja as notícias. Veja os fatos relevantes que saem. Pra que você esteja por dentro. Faz sentido ter na sua carteira? Sempre se pergunte isso. Essas são as minhas compras. Trago aqui pra vocês saberem. A gente sempre compartilha, né? Um aprende com o outro. Vocês também compartilham ele com os colegas aqui embaixo, mas tem que estudar a sua estratégia. Agora sim, vamos falar do nosso quarto fundo imobiliário que eu fui lá e comprei, que é o HGRE11. Esse fundo imobiliário é do tipo tijolo também e investe em lajes corporativas, que é um setor laje. O que aconteceu? Lajes boas, tá, gente? Eixo Faria Lima, Berrine, que são lajes caras, inquilinos que pagam caro pra estar ali. Faria Lima é todo mundo que quer estar na Vale Lima, né? Não é, Renan? É, o pessoal, você vê, né? O pessoal que tá tudo de gravata, o pessoal que gosta de trabalhar também. Garantia de um bom dividendo. Garantia de um bom dividendo. Então, são lajes que são caras, sofreram, apanharam. A gente teve o home office, mas muitas pessoas já retornando. A gente tá vendo as empresas retornarem muito, né? Tem gente em home office, mas também já tá voltando bastante. Então, vamos dar uma olhadinha, o que a gente vê do HGRE? Olha lá, a cotação dele. A gente tem o pico ali, né, em 2020. A gente tem uma subida e logo depois, blum, derrapa com a pandemia. Vai indo devagar, conforme a gente falou, vai voltando o trabalho, né? As lajes vão voltando a se valorizar devagar. E agora sim, subindo devagarinho, voltando ao normal. E o que a gente vê de dividend yield? Tá aí também, vamos colocar. Pagou um dividend yield de 8,12%. PVP descontado em 0,89%, indicando que tá barato, na minha visão, bem barato, pelo fundo que representa. E liquidez diária de 2,39 milhões, também teve valorização de 20,23% aí nos últimos 12 meses. Volta pra mim. A HGRE11, que pra mim é um fundo muito bom, na minha visão, é um fundo que tende a crescer novamente, está abaixo de 1, está bem abaixo de 1, 0,89%. Tá com desconto. Agora, dividendos. Vocês adoram essa palavra? Carol, os dividendos eu sei, porque eu também adoro, quando eu pingo na minha carteira, os dividendos eu fico muito feliz. Por isso que eu falo, investe, continua ali constante acumulando patrimônio. Tá bom? O que a gente vê? Olha lá no site. Os dividendos, tem aquela, né? São dividendos ali menores, são constantes, teve um pico, mas sempre paga dividendos. E como eu falei, troca aí a tela, a gente tem que ver também a diversificação geográfica dos imóveis. E o que a gente vê? A maior parte em São Paulo tem 17 ativos, Rio de Janeiro tem 2, Rio Grande do Sul tem 1 e Paraná também 1. Ou seja, um fundo bem diversificado, como eu falei, com bons ativos. Veja isso sempre. Por quê, Carol? Se o fundo tem um imóvel e de repente o inquilino sai, fica muito complicada a situação. Imagina um prédio, quanto mais pessoas morando, mais aluguéis. Agora, se tem uma pessoa morando e ela decide sair, fica complicado. Agora sim, antes de eu ir para o meu próximo fundo imobiliário, eu quero convidar você para conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos, já tem bastante gente lá. Vou deixar, tá aqui embaixo, meu amor. É só clicar, você vai conhecer um pouco mais do que é a nossa comunidade. Conteúdo de graça sempre vai ter aqui. A gente sempre vai trazer para você, meu amor. Isso é fato. Agora, se você quer investir junto comigo e com o André, que é meu irmão, a gente criou essa comunidade. Tem outras pessoas lá. A gente traz notícias diárias, nossas compras em tempo real, compras e vendas. Vocês que gostam de acompanhar. Tem os colegas ali também falando, estudando juntos. A gente vai trazer para você planilhas gratuitas de organização financeira, de rebalanceamento de carteira, para que você faça aí uma boa estratégia dos seus investimentos. Monitorias comigo, com mentorias minhas, do André, fechadas para os alunos, para falar, para tirar dúvidas. Você vai estar comigo, a gente quer te abraçar. Está na hora de você começar a investir. Então, se você quer investir junto comigo e com o André, vai aqui embaixo, meu amor, e conheça a comunidade Eu Vivo de Dividendos, que é isso que eu quero para vocês. Está certo? Vai lá que vocês vão ver que está muito, muito, muito acessível. Agora, pessoal, vamos falar do nosso quinto fundo imobiliário, que é um fundo conhecido, KNR11, que é um fundo de tijolo também do tipo híbrido. Tá, pessoal? O que isso significa? Ele investe ali, tanto em galpões como em lajes. Ou seja, ele investe em setores diferentes. Não é como o Visque 11, que a gente citou, que é só shoppings. Está legal? Vamos dar uma olhadinha. Olha o que a gente vê a cotação do KNR11, né? Vem ali positivo, tem um pico, como todos os outros em 2019. Continua no pico, cai na pandemia. E olha só, vai voltando, é um fundo mais tranquilo, oscila, né? A gente fala que é um fundo que os iniciantes olham bastante, vai oscilando ali devagar e já está tendo uma subida. Agora, o que a gente vê também no site? Olha lá. Pagou dividend yield de 7,40%, PVP descontado, 0,94%, uma liquidez diária de 3,03 milhões e uma valorização nos últimos 12 meses de 17,36%. Volta para mim. PVP está abaixo de um mostrando que está barato. É um fundo bom que, na minha visão, está barato ali, 0,94%. Carol, caí aqui. Quero saber melhor. Poxa, não sei o que é PVP, eu não sei o que é liquidez diária. Volte lá, meu amor, para o primeiro fundo. Tá legal? É importante que você saiba o que significa esse indicador. Por que a gente fala aqui dados, traz gráficos. Então, volte qualquer coisa para o primeiro fundo e retorne aqui. Agora, o que a gente vai ver aqui? Dividendos do KNR11. Veja, ele é um fundo que, de repente, não pagou um baita dividendo como outros, mas, historicamente, é um bom fundo. Então, ah, Carol, vou vender. Teve gente que falou, vou vender, porque não está pagando tão bons dividendos. Meu amor, não faça esse gira-gira de carteira. A visão é de longo prazo, ok? O que a gente vê na tela aí? Os dividendos são recorrentes, paga, sempre está pagando os cotistas, sim. A gente continua vendo, ele tem umas quedas, subidas, mas sempre paga dividendos. E, continuando aí, a gente também vai ver, nessa próxima tela, a questão da diversificação geográfica. Olha lá. A gente vê, tem 14 ativos em São Paulo, tem 4 ativos no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Ou seja, capitais. A grande parte é em São Paulo, que é uma região onde acontece, né? Onde muita coisa acontece e também nas capitais. Tá legal, pessoal? Agora, eu quero saber, você aí, comenta comigo, investe em algum desses fundos? Comenta aqui embaixo, compartilha. Carol, eu invisto, gosto do fundo, concordo. Comenta aqui no vídeo. Antes de eu ir embora, que por hoje é só, a gente trouxe aqui, você também já está cansado, cansada de me ver. Vou deixar um card aqui pra você, meu amor. Saiu desse vídeo, tem um card aqui. Quer saber top 5 fundos imobiliários para investir em 2022? Top 5 fundos imobiliários para 2022. Corre aqui no card, tem uma explicação completíssima pra você. Tá certo? Eu sempre falo e sempre vou falar. Boa Brasil, fiquem com Deus. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.